Saudações, quebra livre! Continuemos, pois, as nossas aulinhas de resolução da prova do ITA de Física de 2014. Vamos lá, então, gente. Essa é a questão 8. Questão muito legal, uma questão que já vai trazer os conceitos de física moderna, os conceitos de relatividade. A teoria da relatividade especial do Einstein, que surgiu em 1905. Não é isso? Albert Einstein. O Alberto Pedroso, né? É o Alberto Pedroso. Já viu essa? O Einstein, né? O Einstein, né? Seria, tipo assim, análogo ao Pedroso aqui, né? Seria o Alberto Pedroso. Beleza, a teoria do Alberto Pedroso, a teoria da relatividade especial. Beleza, turma, vamos ler a questão juntos, como sempre, a gente discute ela aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Questão 8. Alberto Pedroso, na área, considera um capacitor de placas paralelas ao plano YZ, tendo um campo elétrico de intensidade E entre elas, medido por um referencial S em repouso em relação ao capacitor. Dois outros referenciais, S' e S' que se movem com a velocidade de módulo V constante em relação a S, nas direções X e Y, nesta ordem, medem as respectivas intensidades E' e E' dos campos elétricos entre as placas do capacitor, sendo γ igual a 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C quadrado, né? Seria o fator de Lorentz, né? Pode-se dizer que E' sobre E e E' e E' sobre E são respectivamente. Turma, olha o que está rolando aqui. Então, tenta acompanhar comigo aqui a situação. Fiz um desenho aqui, que é o seguinte, tem um referencial S, então são as coordenadas X, Y e Z sem linha, beleza? Daí eu tenho o referencial S' tem as coordenadas X, Y e Z com linha, o S'' tem as coordenadas com duas linhas. Sacou a ideia? Para não sobrecarregar a notação, eu coloquei isso dessa forma. E o referencial é isso, né? É um sistema de coordenadas, beleza? Então, no referencial S, que está paradão aqui, beleza? Tem duas placas, planas e paralelas, constituindo portanto um capacitor, né? Está aqui as dimensões dela, ΔY e ΔZ, está paralela aqui ao plano YZ, né? Esse capacitor. E ele fala que esse referencial S mede um campo elétrico E. E ele fala, então, o referencial S' está se movendo aqui na direção do eixo X com velocidade V, enquanto o referencial S'' se move com a mesma velocidade V, porém agora na direção do eixo Y. E aí ele pede o seguinte, tá? O E sem linha é o campo medido pelo referencial branco aqui, ó, sem linha. O E' é o campo medido pelo referencial rosa, o referencial com uma linha. E o E'' é o campo medido pelo referencial amarelo, é o referencial com duas linhas. Beleza? Só para a gente entender a notação aqui. Tá ok? Tá. Aí você pode já se perguntar, uai, o campo elétrico depende do referencial? Curioso, hein? Uai, vamos construir uma equaçãozinha aqui, vamos lembrar, né? Isso que a gente está fazendo aqui, estudando, né? A gente está usando essa prova para estudar a física. Então lembra comigo do seguinte, se você tem um capacitor de placas planas e paralelas, então aqui, ó, você tem um cara desse aqui, ó, como que você calcula o campo elétrico, né, entre essas placas? Você lembra? Então olha só, se eu tenho um capacitor de placas planas e paralelas, para eu calcular o campo entre elas é um resultado que sai da lei de Gauss, né? Na verdade, para uma placa primeiro, né, é um resultado legal de a gente saber, porque para duas é a sobreposição. Então se liga só, se eu tenho só uma placa e ela está carregada, beleza? Eu conheço essa carga dela aqui, ó, então carregada, por exemplo, positivamente, pode ser? Então eu tenho uma única placa, fechou? Como que essa placa vai gerar campo? Uai, ela gera um campo assim, ó, um campo E, para cá, para cima ela geraria também um campo E, não é isso? Tá aí. Como que eu calculo esse campo E? Você lembra? O campo E é dado por isso aqui, ó, sigma sobre 2y0, o campo de uma placa. Lembra desse resultado aí para mim, tá certo? O que é o sigma? É a densidade superficial de carga. Esse sigma aqui, ele é nada mais, nada menos que a carga por unidade de área, beleza? Carga por unidade de área. Só que isso é para uma placa. Se eu sobrepuser duas placas, né, então beleza, o resultado que a gente quer é o seguinte. Se eu tenho duas placas planas e paralelas, vou desenhar pequenininho porque a ideia aqui é só a gente lembrar mesmo do resultado, tá? Como eu estou dizendo, né, a gente sempre aproveita esse momento nosso aqui para revisar. Esse é o nosso objetivo. Então tá aí. Se eu tenho duas placas, então tá aqui, ó, uma positiva, beleza? E a outra negativa. Como que é o campo entra nessa região aqui? Vai ser a sobreposição do campo da positiva, que é um campo divergente, sai dela, né, com o campo da negativa, que é um campo convergente, entra nela. Então eu vou ter o dobro desse cara, né? É o campo que a positiva gera, mas o da negativa eles vão se somar, tanto vetorialmente quanto escalarmente. Então esse campo que vai aparecer aqui, ó, entre essas duas placas, isso sempre rola para um capacitor de placas planas e paralelas. Esse campo, ele é sigma sobre epsilon zero, beleza? Resultado muito importante saber na prova do ITA, beleza? Isso aqui vem da lei de Gauss, a gente consegue demonstrar e tal. Tá, tudo bem, tudo bem. E aí, o que isso tem a ver com a minha questão? Bom, ele pede o campo. E o campo, um jeito de eu calcular, é assim. Vamos pensar no campo dessa forma? Como eu falei, esse signo aqui, pessoal, ele é a carga por unidade de área, beleza? Densidade superficial de carga. Então eu posso já reescrever essa expressão do campo da seguinte maneira. O campo é, ele é Q sobre epsilon zero A. Beleza, vamos pensar dessa forma aqui, então. Então, olha só. Você pode pensar o seguinte, para medir o campo, o referencial branco, sem linha, parado, ele vem, mede. Essa área anda mais dentro que a área entre as placas, a área da placa, né? Então aqui, você pode pensar que, para medir esse campo, o referencial sem linha, mede essa área, mede essa quantidade de carga, tem a permissividade elétrica do vácuo, faz essa continha. Tem o campo E, pega a carga e divide por epsilon zero A. Então, o que você já tem que sacar? Bom, se eu mudo de referencial, se eu pego um referencial que se move para cá, ou um referencial que se move para cá, ou qualquer outro referencial que se move em qualquer outra direção, me responde uma coisa. A carga vai mudar? A carga observada muda? Então, tipo assim, se essa placa aqui tem lá 30 coulombs de carga, se eu mudo de referencial, ela vai ter mais ou menos que 30 coulombs. O mesmo tanto, né? A quantidade de carga não depende do referencial. Esse cara é uma constante. O que você me fala aqui, ó? Da permissividade elétrica do vácuo. Pô, bicho, isso aqui é uma propriedade do meio. Isso aqui é uma propriedade do vácuo. Se eu mudo de referencial, não importa se está andando com 20 metros por segundo, está parado. Permissividade elétrica do vácuo é uma propriedade. O que poderia mudar, então? A única coisa que pode influenciar no campo aqui, se eu observar por essa equação, é a área. Você pode falar, é a área de um objeto muda? Se eu mudo de referencial? Na relatividade especial, sim. Por causa de qual fenômeno? A contração do comprimento. A contração de Lorentz. E é isso que essa questão está querendo cobrar. Então, o que a relatividade fala? E essa questão cobra isso de uma forma muito simples, mas de uma forma muito legal também. Fala o seguinte, para um objeto que se move com velocidades relativísticas, tem que ser velocidades da ordem de grandeza da velocidade da luz. Para um objeto que se move, então, um observador parado, se você está aí parado, vendo esse giz se mover, você vai ver o comprimento dele contraído. Beleza? Então, um objeto em movimento tem seu comprimento contraído. Isso a gente chama de contração de Lorentz. O que é fundamental você saber? Que a contração do comprimento só se dá na direção do movimento. Como assim? Se eu pegar e mover esse giz assim, beleza? Qual que é a direção do movimento? É horizontal. E esse comprimento aqui não está na vertical? Beleza. Esse comprimento vai continuar medindo esse mesmo tamanho. Na direção perpendicular à direção do movimento, não tem contração do comprimento, não tem contração de Lorentz. Isso é fundamental você saber para essa questão. Então, eu vou repetir mais uma vez. Se o objeto se move aqui, qual que é a direção do movimento? É essa. E esse comprimento giz está ao longo dessa direção. Vai ter contração de Lorentz, contração do comprimento? Vai. Beleza? Mas e na direção perpendicular do movimento? Então, aqui. Qual que é a direção do movimento giz? Horizontal. Esse comprimento está na direção vertical, na direção perpendicular à do movimento. Vai ter contração? Não. A contração do comprimento só se dá na direção do movimento e não na direção perpendicular a ele. Beleza? Com isso, já mata a minha questão. Porque, olha para você ver, esse cara, o referencial com uma linha, ele está se movendo na direção X. O que vai acontecer? Essa distância aqui vai alterar. Não é não? Aqui, o que pode alterar? Se eu me movo na direção X, no referencial dele, na verdade, o que está acontecendo é o contrário. As placas do capacitor estão se movendo com a velocidade igual e oposta na direção X. Só que, beleza, esse objeto está em movimento na direção X. pode ter contração em qual direção? Na direção X. Pode ter contração na direção Y ou Z, que são direções perpendiculares a X? Não pode. Foi o que a gente concluiu agora. Então, pensa comigo. Esse movimento aqui na direção X, no referencial rosa, no referencial com linha, ele vai ver essas placas se movendo com a mesma velocidade, mas de sentido contrário. Então, vai rolar uma contração do comprimento nessa direção. Essas placas vão parecer mais próximas para esse cara. Mas isso afeta alguma coisa? Muda a área das placas? Não. O meu campo aqui está dependendo dessa distânciazinha? Não. Tanto é que eu nem coloquei, né? Essa distância aqui para a gente, pessoal, entre uma placa e outra, chamar essa distância, sei lá, de D. Isso aqui não muda em nada o campo elétrico. Aqui, olha a minha equação. Ele depende só da área. Então, para esse referencial, de fato, vai haver uma contração de Lorentz na direção X, porém, isso não vai afetar em nada a área. E é a área que vai influenciar no meu campo elétrico. Conclusão. Então, para o referencial com linha, ele vai medir a mesma carga? Vai. Carga não depende do referencial. Médio mesmo é Y0? Sim. A permissividade elétrica é a propriedade do vácuo. Vai medir a mesma área? Vai. Não vai ter contração de comprimento aqui, nem aqui. Só na direção X, só essa dimensão D que fica afetada. conclusão. Ela não interessa para a gente, né? Então, o E' é igual ao E. Então, isso aqui tem que dar 1. Beleza? Isso aqui tem que valer 1. O campo que esse cara mede é igual ao campo E que o outro mede, porque eles medem esses mesmos três parâmetros. Fechou? Beleza. Mas, 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 o mesmo não acontece para o referencial S' o referencial duas linhas. Vamos lá. Esse cara está se movendo para cá, beleza? Na direção do eixo Y, com velocidade V. No referencial dele, o que ele está vendo? Ele está vendo essas placas se movendo para lá com direção V. Então, se essas placas se movem para lá, desculpa, com velocidade V, né? Se elas se movem para lá com velocidade V, o que esse cara vai observar, então? Uma contração do comprimento na direção do movimento. Então, essa dimensão ΔY vai ser contraída, beleza? Aí, a dimensão em Z não vai, não. Ela é perpendicular à direção de movimento, beleza? Então, para o referencial duas linhas, vamos fazer essa continha ali em cima. Então, para o referencial S' ele vai observar o seguinte. Então, essa dimensão vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou desenhar exagerado só para a gente ver, tá? Mas é bem menos do que isso. Então, aqui, ó. Esse cara é o ΔZ. Mudou? Não. ΔZ é igual. Teria de desenhar aqui, ó. Aproximadamente igual, beleza? Mas, esse cara aqui mudou, ó. Ok? O ΔY. Chama de ΔY duas linhas, beleza? É o ΔY, essa dimensão aqui, medida pelo referencial S' duas linhas, certo? Então, essa área mudou. A área das placas mudou. Putz, se a área mudou, então o campo que ele mede muda. Então, isso aqui, ó, não vai dar 1, não. Beleza? Como é que eu calculo, então? Eu tenho que saber quanto que essa área mudou. Vamos calcular. Qual que é a área que esse cara mede? A área D, que ele mede, vou chamar de A duas linhas, é o produto dessas duas dimensões. é ΔZ vezes ΔY''. E a área inicial, vamos sempre ter em mente isso aqui, né? Essa área inicial, ela vale quanto? É ΔZ, ΔY. Então, vamos deixar aguardado aqui, ó. ΔY, ΔZ. Então, ΔZ não mudou. O que mudou foi ΔY. Aqui, ó. Esse cara não muda, esse aqui muda. E muda como? Como que eu calculo essa contração do comprimento? Aí, a gente vai ter que lembrar da relatividade lá mesmo, tá? Para calcular isso daqui, a contração do comprimento é dada pela seguinte equação. O comprimento medido, o comprimento contraído, ele é o comprimento que a gente chama de próprio, beleza? Ou seja, o comprimento medido no referencial em que a coisa está em repouso, esse é o comprimento próprio, seria o ΔY, dividido por um fatorzinho que a gente chama de γ, que é o fator de Lorentz, que ele deu ali, que é 1 sobre a raiz de 1 menos V² sobre C². Esse fator de Lorentz depende da velocidade. Eu não vou abrir aquela conta porque a questão pede em função do γ mesmo, do fator de Lorentz. Beleza? Moral da história, a minha área agora, então a minha área a duas linhas, vai ser ΔZ, ΔY duas linhas, ou seja, ΔZ vezes isso, ΔY sobre γ. mas o que é isso aqui? Esse termo aqui, ΔZ, ΔY, é simplesmente a área original, a área original. Então, ou seja, a minha nova área, ela é o quê? Ela é a área que eu já tinha, a área medida pelo referencial sem linha, ou referencial branco, dividido pelo γ, dividido pelo fator de Lorentz. Com isso, a gente conclui o nosso problema. Aqui, não vou nem fazer mais conta, a gente pode só ir analisando a proporcionalidade. O campo é carga Y0A. Carga Y0 está fixado. O campo, então, é inversamente proporcional à área. A minha nova área aqui é a minha área antiga dividida por γ. Se ela caiu por um fator γ, como o campo é inversamente proporcional à área, se a área ficou dividida por γ, o meu campo vai ficar multiplicado por γ. Ou seja, o meu E duas linhas, o meu campo medido pelo referencial aqui, S duas linhas, ele vai ser o campo E que o primeiro mede, como a área está com o fator 1 sobre γ, o campo vai aparecer com o fator γ. Beleza? Então, está aí. Essa aqui, na verdade, ele quer o E duas linhas sobre o E. Se eu passar o E dividindo, vai dar γ. Então, o E duas linhas sobre o E vai dar γ. Fechou, pessoal? E aí? Acabou a questão. Só sem marcar. O que ele pede é isso. Quanto que vale E linha sobre E, E duas linhas sobre E. Marca aí, vê qual que é o gabarito. Fechou, turma? Beleza? Questão linda, super legal, muito legal. Vai trabalhar aí com uma parte super importante dos capacitores, de você lembrar dessa expressão aqui, mas também da relatividade. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula de física. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção e tchau, tchau. E aí? E aí E aí